Vamos falar de coisa boa, gente? Atenção! Para tudo o que você está fazendo agora. Eu tenho uma dica especial pra você. Você que de repente quer adquirir o seu carro novo, semi-novo, mas você está aí. Rapaz, o que eu faço, hein? Será que eu pego um consórcio? Será que eu pego um financiamento? Olha, eu não vou falar nada não. Eu vou trazer um especialista que vai falar com você que está aí do outro lado. Aninha, chega pra cá. Tudo bem, Rodrigo? Como é que você está? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Que bom. Ana, vamos falar pro pessoal que está em casa, concluindo a gente? A gente costuma falar sempre aqui no pulseiro. O pessoal já viu você vindo aqui. Alguns já conhecem a empresa Alto Oeste. Aqueles que não conhecem vão passar a conhecer. Porque profissionais capacitados pra atender você de Três Lagoas e de toda a nossa região. São nove concessionárias. Tem novidades chegando aí também. Novidades chegando. Então, ó. Você que está pensando em adquirir o seu carro novo, semi-novo, onde você tem que ir? Alto Oeste Chevrolet. E pra adquirir o seu novo veículo, você que está aí me assistindo, porque você vai financiar e pagar esses juros abusivos que está 1,90 ao mês. Então, se você pegar isso aí vezes 60, você vai pagar mais de 100% do que você pegar do banco. Nossa, muita coisa, né? Muita coisa. E nós da Alto Oeste Chevrolet, temos nosso consórcio programado, Chevrolet direto da montadora, onde nós temos grupos exclusivos, somente nosso. Olha que bacana. É isso. Onde conseguimos passar uma previsão de contemplação pra você. Você não paga juros. Uma taxa aí fixa ao mês de 0,20. Olha a diferença. 1,70 no total de diferença. Onde você, pra pegar um crédito de 43 mil reais, só precisa fazer um investimento de 18 reais ao dia. Olha isso. Que é o que eu venho falando sempre, o que a gente faz com 18 reais ao dia. Dá pra fazer alguma coisa? Dá. Mas não dá pra pegar um crédito de 43 mil reais e com a gente da Alto Oeste você consegue. E não precisa, você que tá aí me assistindo, não precisa ser carro da marca Chevrolet, não precisa ser somente carro zero, pode ser seminovo. Você não fica a pé, porque nós aceitamos o seu carro como lance. Olha que bacana. E só esse mês de junho nós contemplamos 100 clientes. Foram 100 contemplações. Então, por isso que eu venho aqui sempre falar pra vocês. Pensou em consórcio? Faça com quem entende, faça com especialista, para de procurar aí o gerente da sua conta que não entende sobre o produto e sim o especialista. E na Alto Oeste Chevrolet nós temos esse time de especialista te aguardando dentro da sua necessidade. Se você já quer trocar, se é um imediatismo, ou se você quer programar, então venha pra Alto Oeste Chevrolet fazer o melhor negócio. Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, agora eu gravei, fiquei craque. Agora sim, agora sim, aí. Telefone 3221-1000. E pra quem, alguns já me viram, viu? Você que tá aí me assistindo, já foi lá me conhecer pessoalmente. Eu não fico sempre aqui, porque eu rodo todas. Mas, ó, eu vou estar aqui hoje e amanhã. Então, vocês querem fazer uma consultoria completa e sem pagar nada, uma consultoria personalizada, vem pra Alto Oeste Chevrolet, principalmente, avisa que viu aqui no Pulseira de Prata. Telefone 3221-1000. Tá certo, ó. Passa lá, dá essa moral pra gente. Ó, viu no Pulseira, tem condições especiais pra você, cliente, e você que sempre tá ligadinho com a gente aqui no Pulseira de Prata. Aninha, obrigado. E eu vou estar te aguardando. Tamo junto. Obrigada. Show de pessoa, viu? Vai lá, toma um cafezinho, você vai ver, você vai conhecer de perto, você vai conhecer. Vem pro Alto Oeste. Obrigada, tchau, obrigada. Um abraço a toda a equipe da Alto Oeste aqui em Três Lagoas.